Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alânios desqualificado aqui. É, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alânios desqualificado para poder comentar sobre Mortal Kombat 11, olha só, estamos dando uma pequena pausa aí nas teorias sobre o filme de Mortal Kombat, que ainda tem vídeos para poder rolar a respeito disso, porque nós temos que comentar de uma coisa que rolou no final de semana na pró-competition de Mortal Kombat 11 que está rolando aí, né? teve a etapa novamente do leste, se eu não me engano, acho que de oeste, não sei se foi só do leste ou se teve oeste também, vocês podem me corrigir aqui, porque eu não assisti tudo, eu estava assistindo o Bomber Station que estava muito mais legal. E lá, cara, nessas lutas, Alânios, rolou uma parada bem inusitada, porque um player, um pro player que estava participando do top 8 lá, ele foi desqualificado de uma maneira assim, digamos, um tanto até injusta, eu diria, e a gente vai explicar para vocês tudo o que rolou, vai mostrar o que aconteceu, vamos dar a nossa opinião e, claro, queremos ver a opinião de cada um de vocês depois. Mas antes de continuar, dê seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse nosso site mail.net, a nossa plataforma hostilives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Então vamos lá, Alânios, o que está rolando? Aconteceu a Pro Competition ainda esse domingo e teve um cara chamado Titanium Tigers, que estava participando lá do top 8. Resumindo aqui, porque a gente vai mostrar para vocês, ele pegou uma Shiva, a Pelona como todos nós sabemos que ela está, ainda mais com variações customizáveis agora, com um stomp lá que ela pode direcionar, aquele foguinho lá, aquele extensio dos foguinhos que ela utiliza e tal, e ele colocou um nome de variação lá que a galera da Nenarrealm não curtiu muito. Então vamos lá, Alânios, eu vou trocar a tela aqui, já deixei devidamente preparado para que a galera possa ver junto com a gente. E cá estamos, já está no início da luta, é bem rapidinho, a gente está no 1 minuto e 25, é mais ou menos 1 minuto e 30 que acontece a parada, entendeu? Então a gente vai acompanhando aqui o que o cara está fazendo com a Shiva e prestem atenção no nome da variação que ele colocou, né Alânios? Olha só. É, pois é. E começou. Ó, o cara só usando o stence do foguinho, usando stomp, stence do foguinho, usando stomp. E o Kano tentando de tudo lá para poder pegar essa Shiva e não deixar ela ficar usando esses negócios, ó. Stomp de novo, ele está saindo, está vendo? De boa, com a Kano Ball. Imagina isso dentro do campeonato, Alânios. Ó lá, ó lá, ó lá, pegou. Beleza, vai ficar indo para lá e para cá, então eu não vou para lá. É. E olha só, ele está fazendo um setupzinho com a Shiva ainda mais roubadinho, porque tem horas que ele manda aquele foguinho amplificado que é lento, aí depois, e no caminho do fogu ele usa um stomp, mano. Sim. E olha só, olha o nome da variação lá, ó. Por que a Netherrealm fez isso? Why did NRS do this? Beleza, a gente está acompanhando a luta. É, uma parada, é que assim, a Shiva só está tendo um pouco de trabalho, porque é um Kano. E ele consegue muito rápido passar de um lado para o outro da tela. Você viu o setup que ele fez agora? Se ele ficar fazendo, se ele conseguir ficar distante e fazer isso a luta inteira, ele ganha. Não tem o que fazer. Porque o Kano vai querer se mexer e ele vai tomar o foguinho. Ó, o Kano até que assim, até que nesse momento aqui, ele se saiu bem e tudo mais. Aí aqui, ó, começou a luta, ele ganhou no Feral Blouse, belezinha, bonitinha. Está faltando 9 segundos para acabar, mano. É. Imagina o quão chata deve ter sido essa luta por conta dessas habilidades da Shiva, né, mano? Pois é. E assim, esse Kano aí, o cara está, assim, mano, o cara joga de Kano, né? Joga. Mas o mano que está jogando com a Shiva, você vê que, tipo, ele não precisa fazer muita coisa, não. Ele não precisa, você vai ver a hora que ele passar para o lado de cá. Aí a gente, aí percebe o tamanho do terror, tá ligado? É. É que nem o Alanis comentou, esse cara, pelo jeito, ele não é um, ele sabe jogar um pouco com a Shiva, mas não é um personagem dele, assim. Entende? Que ele está acostumado a jogar, que ele sempre joga e tudo mais. Ele pegou para poder dar essa, para poder mostrar como é que a personagem está cabulosa nesse sentido. Ele só está dando estompe, cara, ele não está fazendo mais nada. Sim. Ele agarra, dá um estompe, aí pega a distância, manda os foguinhos. E você vê, ele está mostrando assim, ó, eu não preciso fazer nada, eu só estou dando estompe, só estou mandando magia, tá ligado? Olha lá. E foi, ó. Aí, ó, ganhou a luta. O segundo round, no caso, né? Uhum. Aí vai para o final round, pá, beleza. Mano, o Kano, ele jogou muito bem essa luta, velho. Sim. O jogador de Kano, sabe? Ele está acostumado a enfrentar a Shiva, mas... Sim. Olha lá. É, o Kano tem ferramentas para poder tentar enfrentar a Shiva com essa roubalheira. Aí, ó. Olha lá. Foi o momento. Já era. Sim. Estava rolando o terceiro round, do nada, os caras interromperam a luta sem explicar, sem nada e tal. Daí, cara, aqui já acabou. Aqui eles vão basicamente falar o seguinte, tipo, ah, nós recebemos um comunicado aqui, o player de Shiva foi desqualificado e tudo mais. Aí eles comentam sobre o negócio de descumprimento de regras e tudo, e a gente ficou, tipo, por quê, mano? O pior é que eles ficam um tempo assim, ó, galera, aconteceu uma situação aqui, estão esperando o retorno, não sei se a gente não pode falar. Não sei se a gente pode falar, espera um pouquinho. Eles dão uma enrolada, sabe? O chat fica, pô, o que aconteceu? E não sei o quê. Exatamente, cara. Aí muita gente começou a comentar, ih, deve ter sido por conta do nome da variação, não sei o que lá, porque a Netherrealm fez isso e tal, e ele jogando de Shiva e ficando usando só aqueles golpes ali, entendeu? Só o foguinho e o estompe, basicamente, que ele estava usando na luta. E aí o Alanius, prontamente e hábilmente, foi dar uma verificada no código de conduta, né, brother? É, porque o que eu percebi, assim, a gente não tem, eu dei uma pesquisada pra se a gente tinha algum pronunciamento, alguma coisa a respeito do caso, e ninguém falou sobre isso ainda, pelo menos eu não achei nada onde o Titanium Tigers lá, o nome dele estava ligado, nem no Twitter, nem em lugar nenhum. E aí eu achei isso um pouco bizarro e tal, e eu fui procurar, porque eles estavam falando da questão que ele tinha desrespeitado as regras e tudo mais. E aí eu achei, pelo menos dois pontos ali, onde ele pode ter se enquadrado, que foi na falta de esportividade e na questão de atitude antiética. O que dá pra interpretar é que a falta de esportividade e atitude antiética estava direto no nome da variação, que ele ou não era uma crítica direta, né, mas pra mim ele já falhou com tudo isso só de pegar a Shiva. É, então, olha só, aí é aquilo. Isso, a gente pesquisou as regras e tudo mais, pra gente poder tentar entender o porquê que a Netherrealm desqualificou o cara. Mas, na minha opinião, eu acredito que o Alanis também, foi um tanto pesado essa desqualificação. Eu acho que não precisava, porque assim, no meu entender, tá, eu não sei qual é a opinião de vocês aí, a gente vai saber nos comentários, o cara não fez nada assim de muito grave. Ele simplesmente colocou porque a Netherrealm fez aquilo e usou o personagem que a Netherrealm fez questão de deixar do jeito que estava nas variações customizáveis. Eles já poderiam ter arrumado essa Shiva há muito tempo, porque não é de hoje que ela tá quebrada. Todo mundo sabe disso. Ainda mais agora com as variações customizáveis e o stomp dela sempre foi um problema pra muita gente. Então assim, cara, eu achei bacana o do cara fazer aquilo ali, porque muita gente critica nas redes sociais e tudo mais e a Netherrealm acaba não dando tanta atenção. Ele utilizou do torneio pra poder mostrar. Olha só o que que tá rolando aqui, entendeu? O cara pode ter sido um pouco, ele pode ter extrapolado um pouquinho, talvez, na visão de alguns, entendeu? Eu não acho que merecia uma desqualificação por conta disso, porque ele não ofendeu em momento algum, ele não xingou, entendeu? Ele simplesmente colocou porque a Netherrealm fez isso e usou a Shiva. Acabou. Sim, só. E a Netherrealm vai reclamar do quê? Porque eles deixaram o personagem assim? Eu acho sim que não era passível de desqualificação do torneio. Na verdade, precisa ver se ele não foi banido também, né? Porque aí as medidas foram muito rigorosas, porque dependendo da infração, ele poderia ser banido de participar de torneios no futuro, né? Eu não sei, que eu não cheguei a ver depois também, nenhum de nós chegamos a ver, né? Se alguém souber mais sobre o caso, coloque aqui embaixo nos comentários pra gente, mas até onde eu sei, ele não foi banido, foi só uma desqualificação mesmo. E eles poderiam simplesmente, tipo, pô, terminou a luta ali, chama o cara em off e fala, cara, tira esse nome aí, porque senão vai dar problema pra você. Não é legal você fazer isso agora. É o que eu faria, dar uma advertência, mas eu não teria desqualificado o cara assim e tal. Mas tem aquele lance, tipo, eu acho que a luta durou, o tempo que durou, porque algumas pessoas deviam estar conversando se valia a pena desqualificar e tal, e alguém bateu uma artéria e falou, não, vai ser isso daí mesmo e já é. Exatamente, cara. Porque, assim, foram três rounds, entendeu? Que levou a luta lá. Eles já tinham visto isso desde o início. E o Alanis falou muito bem aí, cara. Eles deviam estar lá discutindo, tipo, a gente desqualifica ou não desqualifica o cara? Aí alguém deve ter sentido mais a alfinetada que ele fez ali, que ele deu na Netherrealm por conta da chiva quebrada. Aí falou, não, não, vamos desqualificar mesmo, é isso e a decisão final já era, entendeu? Tem um lado também de regras são regras e tem que respeitar. Isso é claro, isso é óbvio. Se fosse uma ação do cara, assim, tipo, totalmente ofensiva, realmente aí sim teria que desqualificar mesmo, até banir se fosse necessário. Mas eu acho que não foi o caso, velho. Eu não senti, eu, Caio, aqui, que foi pesado. Talvez não era o momento dele fazer aquilo dentro de um torneio da empresa, entendeu? Que desenvolveu o jogo, uma parada oficial e tudo mais. Pode não ter sido o momento. Mas eu não achei que foi uma coisa pesada assim, saca? É, eu acho que isso daí foi um ato de censura. Isso. Eles não aceitaram uma crítica. Mas aquele ponto, regras são regras, né? Então depende muito, e acho que essa é a questão quando tem aquela área cinza, né? Que não é o preto nem o branco. Depende muito da interpretação de quem tá promovendo o evento. E aí é onde complica muita coisa. O ponto é que a grande responsabilidade de a gente ter esse tipo de gameplay porco dentro do jogo é, na verdade, de quem testa o boneco depois que o boneco tá pronto. Sim. Os caras vão lá, criam o personagem, e aí alguém tem que testar. Tem que ver se o boneco realmente é um boneco que tá jogável, se o gameplay dele é um negócio agradável, se vai gerar frustração pros players online, se isso vai fazer com que as pessoas queiram jogar mais o jogo online ou vai afastar as pessoas. Uma coisa que eu e o Alain a gente tava conversando antes de gravar, por exemplo, né? Eles foram muito prematuros com a liberação dessas variações customizáveis. Porque, notavelmente, eles não mexeram em nenhum golpe pra poder liberar essas variações pra galera. Eles simplesmente baniram alguns que eles consideraram ali muito apelões. Eu acho que eles deveriam ter esperado um pouco mais e mexido em cada um desses golpes aí, em cada um desses personagens, testado as possíveis combinações ali pra poder ver se ficaria apelão ou não, entendeu? Claro que não dá pra poder cobrir tudo, né? Em teste de software, por exemplo, que eu já trabalhei com isso, né? Eu trabalho com isso e tudo. Não tem como você cobrir 100% de problemas de um software. Não existe isso. Mas você faz o possível pra poder chegar lá pro cliente, pro usuário final, com a menor quantidade de problemas possível. Eles poderiam ter feito isso e eu acho que não aconteceu. E tem mais um detalhe ainda, né? Quando você percebe o problema, a primeira coisa que você vai fazer é tomar uma atitude pra resolver o mais rápido possível. Bom, galera, é isso aí, cara. A gente já discorreu bastante sobre o assunto aqui, demos a nossa opinião também. A gente acha que foi um pouco pesado aí por parte da Netherrealm. Acho que eles sentiram um pouco demais essa alfinetada que o cara deu aí, né? E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador. O que vocês acharam dessa atitude da Netherrealm, cara? Vocês concordam? Pra vocês, regras são regras e foi justo o que aconteceu com o cara ali? Pra vocês foi um pouco pesado também? Comenta aqui embaixo, a gente vai adorar ouvir a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você deu uma olhada, vou pinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E se fomos!